Sabe, eu fico muito feliz em saber que fundos imobiliários já fazem parte do portfólio de muitos investidores. Menos e menos a gente tem ouvido falar de pessoas com o sonho de comprar imóveis para viver de renda, porque cada vez mais pessoas estão se instruindo sobre todas as vantagens de comprar fundos imobiliários ao invés de imóveis físicos para alugar. Acontece que, como todos os bens da vida, fundos imobiliários também têm que ser declarados para a Receita Federal. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo do que você precisa saber para declarar todos os seus fundos imobiliários no Imposto de Renda 2019. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser declarar toda a nossa posição de fundos imobiliários que a gente tinha no dia 31 de dezembro de 2018. Então, sim, bora abrir o PDG para ver como é que faz isso. A gente vai em Bens e Direitos, clique em Novo e insere o Código 73 de Fundos de Investimento Imobiliário. Daí vai aparecer uma lacuna solicitando que você coloque o CNPJ no fundo, que você pode ir vendo lá no site da B3, onde tem registrado todas as informações de todos os fundos listados na Bolsa de Valores. Eu deixei o link para o site da B3 aqui na descrição para te facilitar, então qualquer coisa já está pronta aí para você ver direto. Beleza! Lá na discriminação, a gente vai colocar a quantidade de cotas do fundo que você está declarando e, por fim, a gente também vai colocar o preço total gasto de aquisição dessas cotas. Não é o preço que as cotas valem hoje, é o preço que você gastou para comprar essas cotas. Você pode ver exatamente o valor que você comprou essas cotas lá no canal eletrônico do Investidor, que eu estou deixando o link também aqui na descrição. Então, como é que a gente acha esse negócio no SEI? Você faz o login, vai em Extratos e Informativos, depois aqui embaixo em Negociação de Ativos, seleciona a corretora por onde você comprou seus fundos imobiliários e filtra a data para começar no dia 1º de janeiro de 2018 e terminar no dia 31 de dezembro de 2018. Daí vão ter essas duas tabelas. A de cima mostra todas as negociações que você fez durante o ano e a de baixo mostra o resumo das negociações, que é a mais prática da gente usar. Para você saber o valor que você tem que declarar, é só multiplicar o preço médio de compra com a quantidade líquida de cotas que você tem hoje. O valor que você obter dessa multiplicação vai ser o valor que você vai declarar lá no PGD. Na declaração, você também pode acrescentar a esse valor de aquisição total das cotas as taxas de corretagem que você teve para comprar essas cotas, assim como a taxa de liquidação da bolsa e os emolumentos. Para você ter acesso a esses valores, você tem que baixar a nota de corretagem lá na corretora onde você comprou os fundos. Bom, beleza. Daí vamos olhar o exemplo aqui. Essa pessoa comprou sete cotas de AEFI-11 ao longo de 2018 por um preço médio de R$144,17. Isso aí dá um total de R$1.009,19. Mas a gente pode acrescentar ainda o valor pago em corretagem, taxa de liquidação e emolumentos, para abater o imposto de renda em caso dessas cotas serem vendidas no futuro. Para isso, a gente vai lá, abaixa a nota de corretagem dessa compra e ver quanto deu o valor total gasto. Nesse caso, foram R$10,00 de corretagem, R$0,27 de taxa de liquidação e R$0,05 de taxa de emolumentos. Eu não estou me esquecendo de nada aqui. Mas, de qualquer jeito, aqui embaixo já está informado o total gasto, incluindo todas essas taxas, que nesse caso aqui foi, então, R$1.019,51. É esse valor que a gente vai informar lá na discriminação e na parte de valor, na parte de saldo aqui embaixo. Bom, daí a gente coloca o CNPJ do fundo e, por fim, então, para a gente ver na prática aqui, para declarar a nossa posição no último dia de 2018, a discriminação ficou assim. Sete cotas de AESAPAR, fundo de investimento imobiliário, código de negociação AERF11. Custo total de R$1.019,51. Daí é só preencher o saldo aqui embaixo com o curso de aquisição que a gente falou na discriminação. E apertar OK e depois fazer de novo para cada fundo que você tenha. Só um parênteses aqui. Caso você tenha exercido direito de subscrição sobre qualquer um desses fundos, pode ficar tranquilo que o SEI já dá essa informação embutida no valor de preço médio, de custo total, que você esteja analisando. Então, pode ficar tranquilo, você não precisa se preocupar com isso. E agora, para declarar os nossos proventos, você também vai ter acesso lá dos proventos no informe de rendimentos que foi enviado para a sua casa. Eles vão estar com o nome de rendimentos. Por algum motivo, caso você não tenha recebido esse documento, você também pode checar os rendimentos lá no extrato da corretora onde você comprou esses fundos. Daí, olhando lá no extrato, é só você pegar todos os rendimentos que foram pagos ao longo do ano, soma eles e declarar o valor total. Bom, beleza. Como declara? Todos os rendimentos provenientes de fundos imobiliários são isentos de tributos. Então, para declarar esses rendimentos, a gente vai em rendimentos isentos e não tributáveis. Depois, a gente clica em Novo, insere o código 26 agora, e aqui em CNPJ da fonte pagadora. Tem que ver no informe de rendimentos enviado para a sua casa qual é o que você vai colocar, porque em alguns casos, o CNPJ da fonte pagadora pode ser tanto o CNPJ do fundo, propriamente dito, ou o CNPJ da administradora, que já é um CNPJ diferente. Por isso, confere lá no informe que chegou na sua casa, se Deus quiser, qual é o CNPJ que eles estão discriminando como fonte pagadora. Bom, e no nome da fonte pagadora, você coloca justamente o nome de quem você usou o CNPJ. Se for do fundo, você coloca o nome do fundo. Se for da administradora, você coloca da administradora. Rendimentos provenientes do AESAPAR, Fundo de Investimento Imobiliário, tracinho FII. E depois, só colocar aqui embaixo a quantidade total dos rendimentos que você recebeu. Agora, e em caso de você vender cotas de um fundo imobiliário? Como declara isso? Muito tranquilo? Você vai lá onde está escrito Renda Variável, clique em Operações, Fundos de Investimento Imobiliários, e na primeira coluna, em Resultado Líquido do mês, você tem que colocar o valor do lucro ou prejuízo que você teve com essa venda. Lembrando que para fundos imobiliários, se você tiver lucro em uma operação de venda, você precisa preencher o DAF e pagar 20% de imposto sobre qualquer lucro que você tenha tido. Beleza, mas vamos dizer que você não sabe se você teve lucro ou não. Não tem problema. Pode botar lá no SEI, naquelas tabelas, que ele vai estar te formando tudo certinho. Aqui nessa coluna, onde está escrito Resultado Negativo até o mês anterior, no mês de janeiro, você tem que preencher com o mesmo valor do prejuízo que você discriminou em dezembro do ano anterior, no caso, 2017. Isso pode ser usado para abater o valor que você vai ter que pagar no final das contas aqui no imposto de 2018. Mas se você tiver começado a investir em fundos imobiliários em 2018, pode deixar essa lacuna de janeiro zerada, que você não vai precisar preencher nada nela. Na coluna Imposto Retido no Mês, você precisa colocar o valor do imposto que ficou retido automaticamente no momento em que você fez a venda do fundo. É um valor muito pequeno, também conhecido como dedo duro, que serve para acusar para a Receita Federal que você fez uma operação de venda sobre a qual você precisa pagar imposto. E da mesma forma que as outras taxas que são descontadas em uma venda ou uma compra, você também pode ver lá na nota de corretagem da corretora por onde você fez a venda desse fundo. Quando você pegar a nota de corretagem, esse imposto vai estar sendo discriminado como IRRF. Lá na última coluna, onde está escrito Imposto Pago, você só precisa informar o imposto que você já pagou através do DARF, referente àquele mês específico que você está preenchendo na tabela. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou em alguma coisa, deixe o gostei para esse vídeo poder também ser promovido pelo YouTube e chegar a mais pessoas. E semana passada eu postei outros dois vídeos declarando outros ativos. O primeiro deles foi sobre investimentos em renda fixa, como CDBs, L6, L6, LCA, Tesouro Direto. E o segundo foi sobre ações. Então, caso você tenha dúvida em declarar qualquer um desses outros tipos de investimento, vou deixar o link aqui na descrição também para você poder ir lá assistir. Sem mais, por hoje eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho. Esse é o Jovem de Negócios.